Pessoal, estamos aqui com a chapa 2, chapa renovação, chapa que disputa a presença do Sindicato. A gente vai conversar aqui com a candidata à presidente, ela vai falar o nome dela e vai falar quais são as propostas dessa chapa para dirigir o sindicato nos próximos três anos. Eu sou a Nilce, a Nilce Pinheiro, eu sou candidata a presidente da chapa 2 pelo Sindicef. Nosso plano de luta, propostas ao nosso filiado, é pela transparência ao nosso filiado e sociocultural também. E tudo, lutar por todas as ações limitadas, pelo nosso filiado que estão esquecidos. E agradecer a todos que tiverem de apoio com a nossa chapa. O que o vice-presidente vai falar o nome dele também e vai falar um pouco sobre a chapa aí. Eu sou candidato na chapa 2, renovação Sindicef e pode acreditar nossos filiados. Eu sou Antônio Ruzi Matavari Ramos, vice-presidente da chapa. A nossa proposta é, como a nossa vice-presidente falou, é fazer a integração sociocultural de todos. E o sindicato, com a gestão de objetivo, vai fazer a aproximação de todos. Só isso aí são a chapa 2, onde a gente apresenta aqui várias pessoas. A chapa é composta por mais pessoas, mas aqui tem poucos. Também está aqui mais um membro da chapa. Vai falar um pouquinho sobre a chapa. Na realidade, essa nossa chapa, podemos considerar que seja a revolução dos humildes. A gente está propondo realmente democratizar mais o sindicalismo junto ao Sindicef. Fazer com que os nossos filiados venham para dentro do Sindicef participar mais. Realmente, a nossa maior preocupação são os filiados que estão à mercê do sindicato mais participativo já há muito tempo. E nós estamos realmente pedindo esse voto, pedindo o apoio de todos os nossos filiados que votem na chapa 2, renovação, eleições, dia 23 de fevereiro de 2017. Pois é, isso aí foi um pouco da chapa 2. Acompanhe todas as propostas da chapa lá na página do Jornal Observador, onde você tem todas as propostas. Acompanhe todas as propostas da chapa lá na página do Jornal Observador, onde você tem todas as propostas.